123 planos de saúde de 28 operadoras vão ser suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a partir deste sábado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar considera que houve desrespeito aos prazos máximos de atendimento e negativas indevidas de cobertura. Também no sábado vão ser reativados 104 planos que estavam suspensos porque foi comprovada melhoria no atendimento aos usuários nos últimos três meses. Desde o fim de 2011, 141 operadoras ficaram impedidas de comercializar quase mil planos. As suspensões têm como base reclamações que os consumidores registram na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em caso de negativa de cobertura indevida, as operadoras também podem receber multas de R$ 80 mil a R$ 100 mil. As reclamações podem ser registradas pelo telefone 0800 701 9656 ou no site da ANS.